Galera, tô passando aqui no início do vídeo pra ajudar o canal do meu amigo, ele faz vídeos muito tops de Freyfire, inscreva-se lá, ajudem ele a bater 200 inscritos e comente vim pelo Gustavinho, que eu vou tá dando salve pra quem for lá, e roda a vinheta. Fala galera do Youtube, tô trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser os melhores jogos para Android, nem precisava eu ter dito porque já tá no título, só se você é burro e não leu o título, calma, calma tô zoando. Aí antes de começar o vídeo não se esqueça de me seguir no Instagram, vai tá aparecendo aí na sua telinha e me segue também no Twitter que também vai tá aparecendo na sua tela, e eu não vou falar nada no vídeo sabe por quê? Porque eu não quero. Calma, calma aí Brinks, eu não vou falar nada porque a internet tá muito ruim aqui na minha casa, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Calma, calma aí Brinks, eu não vou falar nada porque eu não vou falar nada porque eu vou falar nada porque eu vou falar nada porque eu não vou falar nada. Calma, calma aí Brinks, eu não vou falar nada porque eu não vou falar nada porque eu não vou falar nada. Abertura Abertura Abertura